Olá, bom dia amigos e amigos do canal Bicho do Bairro. Meu nome é Paulo, sou o Alessistema, engenheiro de produção e apaixonado por mercado financeiro. Vamos falar aqui da empresa Copel, uma empresa de energia do estado do Paraná. Tem aqui 4 títulos, CPL-3, CPL-5, CPL-6 e CPL-11. CPL-3 é uma ação original, CPL-5 é uma ação preferencial classe A, CPL-C é uma ação preferencial classe B e CPL-1 é uma ação unit. Então aqui nós vamos estar falando de alguns dados aqui referentes a esses títulos. E também vamos comentar sobre telas que tem maior liquidez, a CPL-5, CPL-6 e a CPL-11. Aqui tem o site do estado do México. Vamos também apresentar para vocês aqui a relação ao investidor. E a gente vai passar rapidamente sobre algum desses campos aqui, só para vocês entenderem como funciona. E cadastro de e-mail, central de resultado, fale com o relacionamento do investidor e central de downloads. Ok? Então vamos voltar aqui para a página inicial. Reforçando aqui que não é uma indicação de compra e de venda. Aqui nós vamos falar no Instituto Educacional para demonstrar para vocês e tentar utilizar o máximo possível de ferramentas que vocês tenham acesso. Não falar que o nosso é difícil, não é complexo, não tentar adicionar barreiras aqui para vocês começarem a investir. Ok? Então é uma indicação para poder fazer uma análise. Então o site Tanto o Status Invest como o Investidor 10 são duas ferramentas muito poderosas. Tem o Oceãs também, não vou falar sobre cada uma delas depois, tá? Que vocês conseguem fazer avaliações precisas e com bastante embasamento. Ok? Vamos lá seguindo a nossa apresentação. A Companhia Paranaense de Energia, Coppel, a maior empresa do Estado, foi criada em 26 de outubro de 1994, com o Contro Nacional do Estado do Paraná e abriu-se de capital de mercado e de ações em abriu de 1994, com a BMF Bovisco, que é o Banco de Mercado Futuro e Bovisco. Então, assim, em junho de 1991, o setor elétrico brasileiro está na bolsa de barulho de Nova Iorque. Sua marca também está presente desde junho de 2002, a comunidade econômica europeia, com segurança, a RATBEX, o braço latino entende os valores de Madrid, e a partir de 7 de maio de 2008, a nação não vai passar a integrar oficialmente o nível 1 de governança, que é o nível mais alto de governança popular, os valores do mercado. Desculpa, né? Agora tem um novo mercado que está acima, mas ok. Eu estou no passado ainda, tá, pessoal? Desculpa. E outra coisa que é interessante é que esses dados aqui estão aqui, tá? Aqui tem a parte da oferta pública. O Coppel hoje já não é uma empresa estatal, não. Agora ela está privada. Então, aqui está a nossa história, beleza? Esses dados que eu puxei daqui. E aqui, em detalhes da afinação, o Coppel representa o primeiro espaço do rumo à eletrificação do Paraná. Os primeiros copelianos, né? Que são os integrantes da época lá. E veram uma época que a eletricidade era um problema, e precisamos de ter mais robustez na distribuição de energia. Então, tem a história toda aqui contada, né? Década a década, até agora. Em 2003, ele fala-se de novo é a aquisição do complexo eólico Aventura, né? 105 megawatts. E Santa Rosa, em novo mundo, o mundo novo, 150 e 40 megawatts. E também, né? Uma empresa histórica agora, que é uma empresa privada. Acho que é importantíssimo isso que está repassado para todos vocês aqui. Aqui, nós vamos passar, né? Voltar aqui, fechar, na verdade. E ver o perfil corporativo, missão, organograma, né? Governança corporativa, que é importante, que é o ESG, está tudo aqui, né? Com o modelo de governança, composição acionária, escritura societária, todos os pontos básicos estão aqui. A partir de sustentabilidade, que é o ESG, que faz os nossos dois lados aqui, tá? Então, essas duas abrilhas, dados financeiros, central de resultado, dividendo o perfil de dívida. Aqui embaixo, também, tem o central de resultados. Publicação de documentos, as apresentações, também, que tem dentro do central de resultados, e algumas outras apresentações, relatório de CVM 358, no documento SEG, central de download, oferta pública. Serviços do investidor, informe de rendimento, né? Todos os dados aqui no cantinho, sub-desde-área. E você quiser cadastrar o e-mail, está aqui, e central de download, tem dados aqui, né? Firmacentro, que você quiser utilizar para poder fazer cálculos aqui. A gente usa mais as informações de comunidade, que é o que a gente quer ficar mais próximo, né? E essas empresas de... Que está ativo no novo mercado, nível 1 de governança, a gente já... São um mercado mais maduro, então, a gente já pega esses dados, né? Do press-leasing, né? E dos dados informativos financeiros. Então, acho que já é muito comum esse ponto. Porém, nos próximos anos aí, já amadureceu bastante, né? Foi um lugar de... Eu não sei se tem mais ou menos assim, né? E tem oferta pública e tudo mais. Então, vamos seguir aqui, né? Na apresentação do... No resultado do TNF, só para a gente poder passar nos principais pontos, né? Aqui tem aqui, né? As prioridades de comparação, que é o plano de desligamento voluntário, TTE 3, desenvolvimento de novos talentos, cultura, incentivo de novo prazo, papel da rua, divisão estratégica, estrutura, eficiência, oficina superacional, redução de custos, OBZ, né? Estratégica de comercialização, digitalização, investimento, desinvestimento e inovação. Ok? A parte de uma passada capital, oficina superacional, papel da rua de pessoas. Aí, a nova composição acionária, o Estado do Paraná agora detém 32,2%. Também em despar, né? 10,2%. Outro, 57,7%. Então, o Estado do Paraná já não detém uma quantidade majoritória aí. Apesar que ele tem 32,3%, então tem muita coisa para poder estar fazendo. Isso aqui nas ações ordinárias. As preferenciais agora, eu tenho só 6,9%, segundo o Dexer, que é em 100%, na verdade, né? E o Bender's Par, tem 32,2% dessas preferenciais classe B, que é a papel 6%. E os outros, 0,62%, eu acho que eu estou com esses outros aqui. E aqui também, né? Então, o resultado foi introverso em 2023, né? Relação de caixa operação de 1,5 bi, crescimento de 3,1, eficiente do EBITDA, né? Qual é a distribuição de 16,4% de LPM ajustado, e impactado pelo IFRS, né? Que é o principal indicador que demonstra ter 260 milhões, né? Sem efeito caixa. Ajuste tarifada, qual é a distribuição de efeito médio de 10,5%, a partir de 24 de junho de 2010, é a ajuda das RASP, em 2024, de 1,56 bilhões. Mais de 14% na parte do primeiro julho de 2013. Então, isso é um ponto bastante importante, né? E o que você me enriquece a tempo. Aqui, como parte de KPI financeiros, né? São indicadores financeiros, ele é ajustado, ele teve um decréscimo de fatores consensos, comparação do trimestre a trimestre, e semestre a trimestre, menos 2,1. Lúcleo líquido ajustado, também teve uma queda, né? No segundo trimestre, do 2012 para o segundo trimestre, de 2023, menos 27,3, e menos 12,3, que mesmo já tinham comentado lá atrás, são coisas que aconteceram, principalmente com a segurança, segurando as tarifas, né? A parte de tudo, e para não, né? Que era uma época de eleição, tem muitas coisas diferenciadas, para poder, né? Tentar ganhar um eleitorado, teve muita coisa que fez uma mudança e que não deixou alguns impactos, principalmente com as empresas aí de utilities, né? Tanto energia quanto de financiamento de água. Em relação de caixa, você vê aqui que teve um aumento de 3,1, trimestre a trimestre, e semestre a trimestre, menos 13,4. Aí, como o EBITDA ajustado aqui, né? Tive um delta de 21,6, acho que só um ponto positivo, e o EBITDA, né? Na verdade, que sem estar o ajuste, um delta de 166,4 de provisão, e o ajustado de menos 2,1. Então, o compõe do 4,1. Tem pontos aqui que poderia, o resultado ser melhor, como algumas outras empresas apresentaram, mas esse aqui, acho que é um ponto bastante interessante, né? Tem menos fatores, como 7%, mas não é um ponto que a gente considera que é um problema. A gente considera que vai ser um desafio para a nova gestão, quando fazer essa nova diretoria, como que vai ficar essas operações, beleza? Então, vamos seguir aqui somente para vocês terem aqui o conhecimento, né? Como parte aqui de alavancagem de dívida, né? Acho que é importante. O EBITDA ajustado, né? De 2,5, está se mantendo. Então, ao longo dos anos aqui, teve um aumento de hortelíde ajustado do SDB, né? Mas esse ali é um ponto bastante interessante. E a parte das amortizações, né? O CASH, tem aqui. Então, são pontos bastante importantes. As debêntures, né? Que foram emitidas. Bande do Andete, BNDES, BD, né? C1 e o outro, 100% de santo ameal. Então, seria importante. Apesar que, né? Nós estamos tendo uma desvalorização do rolo, poderia ser que fosse uma boa. Aqui é o resultado do que foi apresentado. E vamos lá no Coppel. Vamos no Coppel 6, que é onde tem o maior volume, né? A empresa está tendo em 6 meses, vamos chegar a primeira que 6 meses, uma valorização, principalmente com essa notícia de estar sendo privatizado. E o ano também tem uma valorização muito interessante. Nos últimos 2 meses, 40,87 de valorização. Nos últimos 5 anos aqui, você consegue enxergar crescimentos, né? Apesar que foi o COVID, crescimento em alguns pontos cíclicos, que é importante. E em 10 anos aqui, você vê que é uma empresa que ficou muito de lado aqui, que pegou, que nem acreditou, que ela está sofrendo essa onda de alta. Pontos importantes aqui, né? Os indicadores, empresas com mais de 5 anos na bolsa, empresas com lucro nos últimos 5 anos, aí não tem ROI acima de 10, né? A ceia chega a mínima das emissões. Apresentou crescimento a 6 anos nos últimos 5 anos, também não apresentou, mas uma empresa aqui tem um indício que consegue fazer isso. O liquidificador é acima de 2 milhões. O preço nunca deu para o gênero fiscal. A empresa pagou 5% de lucro nos últimos 5 anos, é ok. O preço possui dívida menor que o patrimônio, é ok. Aí não teve o crescimento, e a avaliação dos usuários é muito boa. Então, você consegue ver aqui, que a medida de 4,2,1 vai ter a média dos últimos 5 anos de 9,12, que é um divino que a gente considera de 8, de 6 a 8, que é um divino interessante. E a média dos últimos 5 anos de 9,12 que é muito melhor. Aqui, que a gente está guardando o que vai ser o planejamento dessa nova gestão, como que vai ficar ainda o divino para o ano de 2023. A gente tem que chegar ainda entre 6 e 7%, e tem alguns conceitos de mercado ainda que eles devem fazer um ajuste na casa primeiro, porque vai ter a produção de diminuição voluntária, que gera um custo para o emprego, e devemos ter um resultado melhor no ano de 2024. Acho que nós falamos sobre tudo aqui da Coppel, acho que é um ponto interessante, falando sobre os pares dela antes, ela tem os indicadores, tem muitas outras empresas que têm margem líquida, dividindo yield acima do que a Coppel, por exemplo, nesse momento, mas é uma empresa que tem um VL que está valorizando e historicamente você consegue enxergar isso aqui, esse método. Beleza? Aconte, nós falamos bastante na Coppel, esse conteúdo aqui de vídeo, é para a Fisbocação, não deve ser captado como uma indicação de comprover do ativo e desempenho passando a indicativa dos espaços futuros. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e uma excelente semana e bons investimentos. Tchau, tchau.